Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal e estou começando mais o desafio dos 30 dias. Gente, olha só, hoje é dia 5 de setembro, era pra ter começado no dia 1º, porque foi o dia que eu lancei o desafio. Mas eu tenho que estar muito inspirada pra começar o desafio, isso é bem verdade. A gente tem que estar inspirada, né, porque é o desafio desafiador. Quem não sabe do que eu tô falando, eu tenho uma playlist aqui no canal com vários vídeos sobre o desafio, que eu explico tudo direitinho, lá no meu Instagram também, que é o Balucorte, tem um destaque. E daí lá sim vocês conseguem ver exatamente o que é o desafio, que eu explico rapidinho assim, mas bem, né, explicadinho. Então esse vai ser mais um vídeo do antes e depois do desafio dos 30 dias. Só que daí eu ainda tava tipo, ai, quando que eu vou começar? Eu tenho que começar uma hora, né, porque eu desafiei as pessoas, eu tenho que fazer também. Aí a gente teve uma live aqui no YouTube, caso você tenha perdido, tá salva aqui, tá? Foi um alonga e fala e a gente combinou que aquele seria o meu primeiro dia dos desafios dos 30 dias, no caso hoje. Então eu já fiz o de hoje, eu não gravei, mas vocês podem ver tudo que eu fiz. E agora vamos conversar um pouquinho, só quero explicar pra vocês como é que vai funcionar esse mês. No primeiro mês eu fiz todos os dias a mesma rotina, todos os dias. No segundo mês eu fiz todos os dias a mesma rotina, só que daí eu tirei algumas folguinhas no meio, tirei um diazinho off. E agora eu decidi que eu não vou mais fazer a mesma rotina todos os dias. Por quê? Cada dia eu tenho uma carga horária de atividade física diferente. Então assim, tem dias que eu tenho muita coisa, muita coisa, e tem dias que eu não tenho quase nada. Então eu decidi que eu vou equilibrar de acordo com o meu dia. Por exemplo, assim, terça-feira é um dia que eu tenho três aulas de balé, e dentre elas eu acabo me alongando, eu acabo me exercitando e fazendo coisas que eu faria no desafio. Então nesses dias eu vou deixar pra fazer um alongamento mais relax, assim. Sim, quero trabalhar minha flexibilidade todos os dias, mas não necessariamente vai ser aquela coisa mega puxada. E nos dias que eu tenho menos atividade física, eu daí sim vou caprichar na minha rotina de exercício, fazer aquela bem puxada do jeito que a gente gosta. Então, ao longo desse mês que estamos tendo vídeo todos os dias, eu fui postando várias rotinas de alongamento e fortalecimento e tudo aqui no canal, e são as rotinas que eu tô fazendo durante esse mês, tá? Então se vocês quiserem, entrem na playlist de exercícios para bailaridos, e assistam que lá eu vou mostrar todas as rotinas que eu fiz. Caso vocês queiram um vídeo completo, explicadinho, mostrando passo a passo, e fazendo junto com o vídeo, assistam esses vídeos, tá? E muito obrigada a todo mundo que já participou do desafio, eu tô amando ver o antes e depois de vocês. Se vocês já fizeram um desafio, ou estão no meio e já viram uma grande diferença, mandem pro e-mail contato.lucorte.com. Uma fotinho ou vídeo do antes e depois de vocês, das coisas que vocês mais melhoraram, que eu vou fazer a parte 2 daquele vídeo reagindo à flexibilidade de vocês, reagindo ao desafio dos 30 dias de vocês. Já deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e me segue lá no Instagram, que é o abalucorte, que lá também eu gosto de postar bastante os exercícios que eu tô fazendo, tá? Bom, gente, então assim, o meu objetivo com esse desafio é melhorar principalmente a flexibilidade das minhas costas e o meu andeor, a minha rotação externa lá da coxa. Claro que eu vou fazer exercício pra flexibilidade do corpo inteiro, né? Mas é esse que eu quero ver o meu antes e depois bem evoluído, tá? Então, que comece mais um desafio. Oi, gente, recado sobre o desafio dos 30 dias. Já faz uma semana que eu tô parada. Quem me acompanha aí, já assistiu os meus vlogs durante esse mês, esse setembro do Luísa todo dia, me acompanhar lá no Insta, já sabe o que aconteceu, mas caso tu não saiba, eu vou só explicar muito brevemente. Se você quer saber mais detalhes, assiste os outros vlogs aí, tá? Mas assim, eu travei as costas um dia e travei de jeito, gente. Travei assim, ó, não conseguia mexer nada. Aí eu fiquei um tempinho parada. Fiz consulta com a osteopata, não melhorou muito, mas enfim, fiquei muito dolorida. Hoje, tá? Já faz uma semana que eu não faço nenhum exercício do desafio dos 30 dias, porque eu tava muito mal das costas e isso me impedia de fazer vários movimentos, então eu acabei não fazendo nada mesmo, tá? Parei até com balé. Hoje eu já acordei muito melhor. Eu ainda não tô bem, eu ainda tô com dor, mas é uma dor mais ok, sabe? Mas só pra avisar que eu tive que fazer esse intervalo e eu vou continuar a partir de agora. Eu tô pensando mesmo em recomeçar, porque eu senti que eu não comecei com a força de vontade que eu tava nos outros desafios, sabe? Então eu vou apertando recomeçar do zero. Aquela semana não foi perdida, eu vou acrescentar ela nesse vídeo, né? Porque é tudo um processo, eu acho interessante. Mas então só pra avisar que hoje, que é dia 21 de setembro, eu estou recomeçando o desafio dos 30 dias. E é isso, galera. Sinto muito pelo atraso que vai dar, mas é a vida, né? Acontecem coisas e a gente tem que seguir e não desistir. E só pra avisar também, eu vou começar bem de leve. Não vou fazer nada muito radical, assim, pras costas. Mas a gente vai se alongar sim. E eu vou começar agora. Olá, pessoal do desafio dos 30 dias. Dessa vez, como eu falei lá pra vocês no início, eu não fiz a mesma rotina todos os dias. Que nem lá no primeiro desafio e no segundo também, que eu escolhi uma rotina e fiquei fiel àquela rotina o mês inteiro. Dessa vez, eu fui intercalando as rotinas. Eu fui vendo de acordo com como eu estava me sentindo naquele dia, de acordo com a minha carga de exercícios daquele dia. Então, foi um desafio dos 30 dias, mas respeitando o meu tempo, digamos assim, sabe? Eu tinha sim esse compromisso de me alongar todo dia. Mas nesses dias que eu tinha muito exercício, eu não ficava me cobrando, assim, tipo, se eu não me alongar hoje vai ser horrível. Porque eu já tinha me alongado, né? A gente sabe que na aula de dança a gente se alonga, a gente faz tudo. Então, eu tinha alguns exercícios que eu fazia todo dia. Independente se eu filmasse ou não, esse desafio eu não filmei todos os dias. Claro que às vezes eu acho que é importante ter uma cobrança. Tipo, principalmente no meu primeiro desafio, eu acho que eu não teria essa disciplina que eu tive dessa vez. Foi uma coisa que eu desenvolvi com os outros desafios. Por isso que eu acho que eles foram importantes também, sabe? Dessa vez eu consegui equilibrar. Foi um pouco mais leve mesmo, mas foi um leve equilibrado. Tipo assim, eu tinha que me cobrar, né? Porque se eu não me cobrasse, eu não ia fazer nunca. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha os meus objetivos, né? Que eu falei pra vocês, que era Andeor e Costas, principalmente. Mas agora, bora então. Então era isso. Vamos lá. Gente, finalmente chegamos no fim do desafio dos 30 dias. Eu tô aqui editando o vídeo. E eu vou ir reagindo com vocês a minha evolução. Porque é a primeira vez que eu tô vendo, né? Os dois vídeos do primeiro e do último dia, lado a lado. Então, assim, ó. Vamos ver se a melhora foi tão boa quanto esperado. Não que eu estivesse esperando, né? Tipo assim, uma melhora de, sei lá, 20 mil por cento. Mas eu tô afim de ver alguma coisa boa aí, pelo menos, né? Então vamos ver aqui. Bom, a primeira coisa que eu comparei foi a minha borboletinha. Gente, talvez visualmente... Tá, tá bem diferente visualmente. Eu acho que a borboletinha foi... Não sei, né? Ainda não vi o resto. Mas é uma das coisas que eu mais senti melhora nesse mês. Porque eu nunca encostei minha borboletinha no chão. No primeiro dia. Nem quando eu empurrava ela, ela encostava totalmente no chão. E agora, ela encosta no chão só de eu fazer a borboletinha, entendeu? Quando eu empurro, vai mais um pouquinho, né? Mas agora acho que eu já tenho que começar a usar. Acho que eu tô na fase de aumentar a dificuldade, né? No caso, de colocar aqueles tijolinhos embaixo pra abrir mais a borboletinha ainda. Porque zerada estou na borboletinha pela primeira vez na minha vida inteira. Isso nunca tinha acontecido. Bom, agora eu fiz alongamento de segunda, né? Alongamento lateral. Deu pra ver que melhorou, né? Eu sinto que ali no depois eu já tô encostando até o ombro no chão. Mas o que mais me chamou atenção não é nem a parte do braço que tá inteiro no chão. Mas é a curvatura. Que a minha lateral, assim, do corpo tá quase reta junto com a perna. Isso eu achei muito incrível. Porque isso faz toda a diferença depois quando a gente vai fazer um developer, puxar a perna ao lado. O tronco não cair assim pro lado, sabe? Quando a gente tá pegando a perna. Vamos ver. Ó, o lado esquerdo também melhorou. Ainda não tá tão bom quanto o direito. Mas melhorou muito comparando o lado esquerdo com o lado esquerdo. Agora alongando na frente, na abertura de segunda, não dá pra ver tanta diferença. Porque eu já encostava a minha barriga no chão. Mas eu sinto que a minha abertura na segunda, que nesse ângulo não dá pra ver direito, melhorou, sabe? Por exemplo, eu consigo abrir mais as pernas do que eu consegui abrir antes. Então não deixa de ter aumentado, né? O nível de dificuldade. Aqui alongando no alongé. O meu alongé também já era bem alongado. Mas agora ele tá mais próximo do chão ainda. É, nesses alongamentos mais básicos teve uma melhora, né? Perceptível, assim, visível. Mas eles não eram o meu foco, né? Agora vamos ver o cambré no Grandecar. Gente, mudou muito o cambré no Grandecar. Eu tô chocada. Primeiro que antes eu não conseguia nem ficar parada ali com as duas mãos fora do chão por muito tempo, né? E segundo que a curvatura das minhas costas mudou muito. E se eu disser pra vocês agora que no Grandecar com a perna direita eu tô até conseguindo enxergar o meu pé lá atrás. Antes eu não enxergava o meu pé, agora eu consigo. Aí depois eu fiz a... Bah, essa aqui mudou muito também. Puxar a perna flexionada no Grandecar. Antes eu conseguia, tá? Eu não conseguia pegar meu pé direto. Lembra que no vídeo que eu gravei de uma rotina de alongamento pro Desafio dos 30 Dias eu falei que um dos meus objetivos era conseguir pegar o pé direto sem ter que fazer toda aquela rebolada? Ah! Check! Consegui. Isso eu acho que foi uma das melhores, assim, evoluções que eu tive nesse mês. E agora eu tô conseguindo esticar um pouco mais a minha perna que tá flexionada. A gente flexiona, né? Pra puxar o pé. Mas depois vai fazendo a força contrária pra esticar a perna e aumentar mais o cambrê. E claramente dá pra ver que eu tô indo muito mais, né? Claramente dá pra ver uma melhora nisso também. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O que me deixa muito feliz. Dá pra ver que pro lado esquerdo eu ainda não... Dá pra ver a melhora, né? Dos dois lados. Mas dá pra ver que o meu lado direito continua sendo melhor. O lado direito que eu digo quando eu tô fazendo o grande car com a perna direita na frente. Mas eu consegui pegar o meu pé dos dois lados, gente. Eu achava que eu só ia conseguir fazer isso com o lado direito, que nem a gente fala que era o meu lado melhor. Mas lá no finalzinho do desafio eu consegui começar a pegar o pé com a perna esquerda também. A perna esquerda na frente do grande car. No caso, pegar a perna direita lá atrás. A ponte melhorou, mas não é nada gritante, assim, comparado com os outros, né? Mas melhorou. Dá pra ver. Eu consigo esticar um pouco mais as minhas pernas e tudo. E aproximar um pouquinho mais as mãos dos pés. O cambrê, gente, melhorou demais. E sabe qual é a melhor novidade? Agora eu consigo encostar o meu pé na cabeça! Mas é difícil, tá? Ainda não é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu consigo, assim, por breves momentos. Antes eu não conseguia. Nem imaginava que eu fosse conseguir algum dia. Inclusive, a primeira vez que eu consegui foi numa live com vocês lá no Instagram. Eu deixei essa live salva lá, tá? Se quiser assistir, é um alonga e fala lá no meu IGTV. E esse de puxar as costas pra trás também melhorou muito. Antes eu já conseguia fazer, porque era um dos exercícios que eu tô fazendo desde o primeiro desafio dos 30 dias, né? Mas aí dá pra perceber muito a evolução. Na ponte de joelhos eu usei um vídeo diferente, tá? Eu não usei do primeiro alongamento do desafio dos 30 dias, porque tava muito ruim a imagem do primeiro dia do desafio. Mas aí eu peguei ainda a imagem de quando eu gravei antes de começar a fazer o desafio dos 30 dias esse mês. Aí dá pra ver a evolução bem direitinho. A minha coluna tá bem mais flexível e eu consigo já encostar as minhas mãos nos meus pés lá atrás. Muito emocionante isso, hein? Andeor, eu confesso pra vocês que eu achava que eu tinha melhorado mais do que dá pra ver aí no vídeo. Eu não sei, eu sentia que eu não virava nada antes. E fazendo esses exercícios todos os dias eu senti que aumentou a minha mobilidade, digamos assim. Mas aparentemente não melhorou tanto assim. Então é mais uma sensação no meu corpo que eu senti melhora, sabe? Do que uma coisa visual. Infelizmente, né? Mas essa puxada de perna virando andeor melhorou muito dos dois lados. Antes eu mal conseguia puxar, não conseguia esticar a perna. Agora eu ainda não consigo esticar as pernas, nenhuma delas. Mas tá quase lá, tipo assim, falta isso aqui pra eu conseguir esticar. Então teve muita coisa melhor mesmo nesse desafio. A maioria das coisas eu consegui melhorar. A única coisa eu acho que ficou a desejar ainda foi o andeor. Eu ainda tô com isso aqui na minha cabecinha que eu preciso melhorar. Mas é bom a gente ver, né? Por isso que eu digo pra vocês. Quando vocês fizerem o desafio dos 30 dias, filmem ou tirem foto do primeiro e último dia. Pra vocês compararem e verem assim na cara de vocês. Tudo que vocês melhoraram pra dar mais vontade de continuar fazendo. E também pra ver o que precisa melhorar mais ainda, né? Pra ver se tu conseguiu atingir teus objetivos. Pra comparar como estar antes, como até agora. E isso que é o legal do desafio dos 30 dias. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um mês de desafio comigo aqui. Eu ainda não sei o que eu vou fazer pro próximo desafio. Eu quero muito melhorar essa questão do andeor. Mas eu ainda não pensei muito bem. Porque eu também queria fazer alguma coisa diferente de desafio pra vocês. Aí vamos ver no que vai dar, tá? Mas se vocês gostam do vídeo do desafio, deixa um like. Comenta aqui embaixo se tu tá fazendo o desafio. Ou se tu vai começar a fazer. E em breve eu vou fazer o vídeo reagindo as minhas seguidoras e seguidores. Que fizeram ou estão fazendo o desafio dos 30 dias. Então vocês podem mandar foto do antes e depois pra vocês. E fazer um testinho contando como é que foi. Ou como está sendo. Não precisa ter terminado o desafio pra mandar o e-mail, tá? Mandei pro meu e-mail que é contato.lucorte.com A fotinho de vocês e contando a historinha pra eu reagir em vídeo aqui pro YouTube pra vocês. E me segue lá no meu Insta que é robalucorte, tá? Então super beijo. Tchau! Tchau!